Nesta casinha, às margens da BR-280, Vó Aurora, hoje com 80 anos, mora há mais ou menos 60 anos. Viúva há 7 anos, criou seus filhos com muito sacrifício. Vó Aurora é conhecida pela bondade, com que benze as pessoas. Sempre ajudou todos que se achegaram até ela. Nós vamos conhecer então a casa da dona Aurora, da vó Aurora Benzedeira, como é conhecida. Há 60 anos ela vive aqui, distribuindo bênçãos para as pessoas que vêm até ela em busca de orações. Mas agora, quem está precisando da solidariedade é a vó Aurora. A casinha, de pouco mais de 50 metros quadrados, está em péssimas condições. Vó Aurora mora sozinha, mas esta realidade está prestes a mudar. O filho Ricardo e sua esposa Maria pretendem vir morar com vó Aurora para cuidar dela. Mas para isso, precisam reformar a casa, que chove dentro e não tem condições de abrigá-los. A família vai ajudar com o que pode, mas não tem recursos financeiros para os materiais de construção necessários. Em nossa visita, encontramos vó Aurora fritando bolinhos de chuva. Se a senhora pudesse ter uma casinha assim com um pouquinho mais de conforto, era bom? Sim, era bom, né? Era bom, mas se não tem, não é bom essa mesmo. Está bom aqui? É claro. Mas se desse para melhorar, seria bom? Sim, seria bom, né? Se desse, era bom. Mas dinheirinho para reformar, a senhora não tem? É, eu recebo salário, eu aposento, né? Ah, só para a lida do mês aí? É, comprar um andimento, comida, as coisas, quarto, uma roupa, um garçado, né? A gente tem que comprar. Então, para reformar um pouquinho aqui, teria que ter a ajuda do povo. É, se pudesse ajudar, era bom, né? Para mudar a realidade de vó Aurora, fazemos um apelo à comunidade. Para a doação de materiais de construção e móveis. Dona Maria, Nora, destaca que qualquer doação será bem-vinda. Móveis, madeirite, que a gente quer reformar por dentro da casa com madeirite. Ternite, cobertura para casa, que chove tudo aqui dentro. Tudo que a população puder ajudar, eu já pedi para as pessoas que eu conheço também, para me ajudar. Eu e minha esposa não temos condições de, só o nosso salário, fazer tudo isso. Vai muito dinheiro, a gente não tem. Vó Aurora, ao longo de sua vida, distribuiu bons sentimentos, desejo de bem-estar às pessoas com suas rezas de benzedeira, sem nunca ter pedido nada em troca. Nem agora está pedindo, é sua família quem intercede por ela. Com a ajuda da comunidade, será possível reformar a casinha e dar um conforto material melhor para a vó Aurora, destaca a neta Bruna de Carvalho. Será muito bem-vinda a toda ajuda possível, que o que para um é quase nada, aqui na situação da vó vai fazer muita diferença, muita diferença mesmo. Desde o material, o ternite que tu tiver e não usa mais, qualquer coisa vai ser muito bem-vindo. Para doações, o telefone é 99140-7155, telefone da neta Bruna, onde as pessoas podem organizar que tipo de doação é importante neste momento para não haver excessos de um tipo de material e falta de outro. Com a ajuda de todos, será possível mudar a realidade da vó Aurora para que suas orações continuem ajudando as pessoas com bons sentimentos. O anjo guardeiro não sabe se repranteja todas as pessoas, tirando trapazes e pesadelos, maloiados em vez de nome de Jesus. Eu peço o nome de Deus, Senhor Pai. Geis-me-em-e-te.